Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa série Terminando Undertale. Olá. Eu estou bastante curioso pra ver pra onde vão parar as coisas nesse jogo. No fim, isso mal podia ser chamado uma guerra. Unidos os humanos eram muito fortes e os monstros muito fracos. Nenhuma simples alma foi pega. E incontáveis monstros foram transformados em pó. Cursor no meio da tela. Opa! Vocês amam o cursor no meio da tela, né gente? É marca registrada do canal. Oh, meu Deus. Isso só significa uma coisa. Opa! Opa! Eu devia ter tirado o tutu, né? Opa! Ah, meu Deus! Até o momento parece ser mais fácil de desviar aqui. Opa! Eu falei até o momento. Tá ficando mais rápido. Eu tô perdido. Vai pra cima. Ah, pra cima. Continua indo pra cima. Ui! Não! Vai pra esquerda mesmo. Desce. Nossa, tá ficando muito rápido. Agora eu tô voltando, não tô não? Tá. Mas não tem caminho aí. Vai até me acertar. Tá, vai ficar impossível. Meu Deus! Quanta skill! Muita habilidade. Muita habilidade. Ô, caramba! Agora não dá, hein? Meu Deus! Daqui a pouco você vai ter que gerar. Um ice cream. Jesus! Ui! Ah, não! Sério? Bom, agora tá devagar de novo, né? Eita! Ah, não. Tem como entrar no menu. O Dainy está vindo. Não. Não. Chegou. Ah, agora não tem, né? Pra onde ir mais. Eita! Acabou o jogo. Parece que veio daqui. Ó, você caiu. Não caiu? Você está bem? Aqui, levante-se. Rubbervall. Rubbervall. Eu tenho esquecido. É um nome legal. Concordo. Rubbervall sempre é um nome legal. Meu nome é... Ah! Oh, não. Isso aqui foi muito Final Fantasy VII. Eu caí numa... Opa! É água. Isso é... Lixo. Lixo. Tem várias marcas que eu reconheço. Apenas lixo. Tá mudando. Sua persistência com o lixo não mostra que vai resolver nada. Tá. Realmente não vai acontecer nada. Ok. A cachoeira aqui parece fluir do teto da caverna. Ocasionalmente, um pedaço de lixo passa por ela. E cai num abismo sem fim logo abaixo. Fazendo esse... Vendo esse ciclo infinito de lixo inútil, enche você de determinação. E aí? Uma bicicleta enferrujada. A buzina faz um barulho de desesperança. Meu Deus, que buzina, hein? Um computador. Tá vazio. Uma caixinha térmica. Um cooler. Não é um cooler. Não tem marca e não mostra, tá gasto. Tem um pouco de... Comida congelada. Vou pegar uma. Comida de astronauta. É uma caixinha de DVD pra um anime. Marcas desesperadas de garras nas bordas. E um training dummy. Um boneco pra treinar. Não quero bater nele. A gente se olha por um momento. Ah não, ele tá vivo. Meu Deus. E novamente, algo que eu não faço causa alguma coisa. Muito intimidado pra me enfrentar. Eu sou o fantasma que mora dentro do boneco. Meu primo morava dentro do boneco também. Até que você veio. Quando você falou com eles. Eles acharam que você ia conversar com ele tranquilamente. Mas as coisas que você disse. Horríveis. Chocantes. Inacreditáveis. É aquele primeiro boneco que eu enfrentei. Conversando com eles. Do tutorial. Que eu assustei eles pra longe do boneco. E ele vai assustar a minha alma pra fora do meu corpo. Meu Deus. Que horror. É o boneco doido. Existe uma música boneco doido? Achezão? Não. Não. Tá bom. Não. Vamos conversar, amiguinha. Ele não parece estar muito interessado em conversar. Ninguém está feliz com isso. Ele está muito bravo comigo. Eita. Ô, Jesus. Não. Que isso? Ah, acertou ele. Então, acho que você não pode ficar acertando ele, não. É, então. Ele está nervoso. Vamos ver se ele apanhou. Ataque 30. Defesa. Sim. Boa definição. Porque eles são fantasmas. Ataques físicos vão falhar. Poxa, mas eu não quero que vocês matem ele. Eu estou fazendo pacifista, caramba. Ah, droga. Puxa vida. E ele está xingando eles. Não sei. Estou tentando conversar com o Dany. De novo? Não. E agora? Será que você tem que tentar bater nele? Já que físico... Ataque físico não faz efeito nenhum. Ah, genial. Desculpa. Calma. Olha lá. Mesmo que você me ataque, você nunca vai me machucar. Eu sou... Eu não sou o corpóreo. Seu... Dany. Bobo. Bobo. Espera aí, Bobo, foi um elogio? Não, foi genial a sua ideia, Reis. Obrigado. Não! Está lindo. Tem cheiro de uma loja de roupas. Não, não funciona conversar com ele. Não. Será que ele está apanhando, feio? Então, tudo o que eu quero será meu. Opa. Não, agora não deu. Não! Nossa, esse é muito tenso. Ele está muito bravo. Mas ele não está perdendo vida. Ele tem vida? Tem, tem uma barra verde, né, divina. Está enchendo de algodão na caixa de diálogo. Meu Deus. Qual era o nome deles mesmo? Deles quem? Agora eu estou em muita dúvida mesmo se é para eu acertar ele mesmo. Ah, não. Ou é para esperar ele parar de falar. Não! Ou é para eu ficar batendo nele até ele... Não. Voltou a falar a mesma coisa. E agora? Não, tentei dar esse pé. Não resolveu muita coisa. Será que é para bater nele mesmo? E se sim, conversar não... É, devia tentar conversar de novo. Nossa, eu estou muito confuso com essa luta. Não. Não. Vou tentar bater mais nele, então. Opa. É, ele está começando a balançar mais. Ah, são bolinhas de algodão que ele atira em você. Hum. Então, acho que você vai ter que acertar ele mesmo. Porque mudou a... Opa. Seus bobos, não atirem em mim. Suas falhas, vocês estão demitidos. Vão ser todos substituídos. Agora eu verei o verdadeiro poder dele. Depender de pessoas que não são lixo. Oh, meu Deus. Eita. Acho que eu vou tomar uma screen. Será que precisa? Acho que não, né? Oh, meu Deus. Ah, agora é os mágicos. Ah. Não. Eu estou muito confuso. Uh. Ah, caramba. Você encostar neles. Nossa. É, não tem como não bater nele. Agora acho que é bom usar um item, né? É. E parece que só muda a conversa quando ele apanha mesmo. E é o último ataque agora. Ah, você está de zoeira. Ah, eu não tem como não. Ah. Consegui. Hum. Eles são ainda piores que os outros. Quem se importa é quem se importa. Eu não preciso de amigos. Oh, meu Deus. Eu tenho facas. Não, não resolveu. Estou sem facas. Ele só tinha uma. Não importa. Você não pode me machucar e eu não posso machucar você. Vai ficar preso lutando comigo para sempre. Meu Deus. Ele está completamente doido. Ah. Oh, meu Deus. É alguém batendo nele. Chuva ácida. Ele vai embora. Ele não morreu, né? Eu não matei ninguém. Ah, é um fantasma amiguinho. Olá. Desculpa, eu interrompi você, né? Assim que eu vi, eu cheguei e seu amigo imediatamente saiu. Oh, não. Vocês pareciam estar se divertindo. Eu só queria falar oi. Oh, não. Coitado desse fantasma. Bom, eu vou para casa agora. Sinta-se ali à vontade para ver se você quiser. Mas sem pressão. Eu entendo se você estiver ocupado. Não tem problema. Sem preocupação. Só pense na oferta. Bom, qualquer dia, se eu achar a sua casa, eu vou. Ah. Não, peraí. Ei, minha casa está aqui em cima. Caso você queira ver ela. Ou, no caso, se você não quiser também. Você sente uma tranquilidade. Você sente uma calma. Você está cheio de determinação. Lugar quieto. E a gente continua no próximo vídeo. Isso. Até mais. Até mais. Será que tem alguma outra forma de agir nessa luta? Eu acho que não. Se você está fazendo um modo genocida, como é que você mata esse bicho? Será que conta? Porque acho que não tem como matar ele. Não, né? Não. Eu devia ter sido mais rápida nessa luta. Ah, mas não tinha como imaginar, né? É. Meio.